Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. O programa Segunda Água garante o acesso à água para populações em situação de vulnerabilidade social. Na região norte do estado, o sorbo está sendo utilizado como alternativa de plantio de segunda safra. Monitoramento das horas de frio ajuda a definir algumas práticas culturais em frutíferas de clima temperado. Em Morro Redondo, na Capela da Buena, o uso de silagem de grãos úmidos na alimentação do gado de corte está auxiliando na engorda dos animais. No litoral norte gaúcho, agricultura familiar na merenda escolar. E de lá vamos aprender a fazer biscoito de banana. Música Em muitas famílias, a falta de acesso à água dificulta a geração de renda e até mesmo a sobrevivência. Para reduzir a falta de água nas propriedades, o programa Segunda Água garantiu o acesso à água às populações em situação de vulnerabilidade social. A estiagem afeta a produção, causando prejuízos irreparáveis nas lavouras e na vida de quem depende da produção agrícola. Para reduzir a falta de água nas propriedades, o governo do Rio Grande do Sul colocou em ação o programa Segunda Água, que garante o acesso à água para populações em situação de vulnerabilidade social. O programa é resultado de um convênio com o Ministério da Cidadania e é desenvolvido pela EMATER e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O objetivo é promover a segurança alimentar e hídrica através da instalação de microassudes e pequenos sistemas de irrigação. O programa é realizado em todo o estado. Em Pelotas, 29 famílias de agricultores familiares, indígenas e quilombolas foram beneficiadas. Dessas famílias, 23 receberam microassudes para armazenagem de água para irrigação e 6 para criação de peixes. Um dos assudes foi instalado na propriedade dessa família, localizada na Colônia Santo Antônio, 7º Distrito de Pelotas. Este aqui é o açude da Diana e do Alcino, onde eles foram beneficiados pelo programa Segunda Água, que o programa Segunda Água estava previsto a construção dos assudes para reservação de água e também o kit de irrigação. Então, todos eles são em torno de 850 metros cúbicos de terra removida, proporcionando este acúmulo de água que vai viabilizar a irrigação das culturas. No caso da Diana e do Alcino, a produção de hortaliças, de hortaliças orgânicas. Além da construção de assudes, o programa disponibilizou kits de irrigação para as famílias beneficiadas. Acabamos de instalar nesta propriedade rural o sistema de irrigação por gotejamento. É um sistema muito conhecido e é um sistema que se diferencia em relação aos demais. Pelo fato de fazer uma irrigação mais localizada e isso permite o uso mais racional da água e dando mais eficiência também ao molhamento da planta, então a irrigação em si. Então, isso é muito importante. Então, pelo fato de ser uma irrigação mais direcionada às raízes da planta, dá condições às plantas de absorverem mais essa água. Diferente a outros sistemas que acabam, então, molhando mais a parte aérea e, enquanto isso, há muito desperdício de água. Então, esse sistema é muito utilizado para praticamente todas as cultivares. Então, desde as hortaliças, as cucurbitáceas, então, praticamente todas as espécies de plantas. Então, isso é muito importante. Nesta propriedade, foi instalado o sistema de irrigação por gotejamento, a partir do bombeamento da água do açude para uma caixa de água em cima de uma base. E essa água é distribuída por tubulações para irrigar a lavoura, o que auxilia na distribuição da água em qualquer época do ano. Na propriedade, Diana produz diversas hortaliças. Antes do açude, a produtora só plantava em épocas de chuva. Agora, ela está com esperança para produzir hortaliças o ano todo. E agora, digamos que a melhoria vai ser 100%. Digamos que agora eu digo que nós temos um rico, que a gente tem água. O fundamental para a gente, da colônia, é a água. Porque sem água a gente não é nada. Não se faz nada assim. Então, é tudo. É vida, é tudo, tudo, tudo que a gente pode imaginar. É só daqui para frente, digamos assim, crescer. Hoje eu vou plantar tal coisa. Eu sei que mais adiante eu vou colher, vou produzir. E não ficar só esperando na época. Ao todo, foram investidos mais de 26 milhões de reais no programa que beneficia 2.700 famílias em 68 municípios gaúchos. O programa foi destinado a famílias que estão cadastradas no Cadastro Único. Na região norte do estado, a Emater está desenvolvendo um projeto para divulgar o cultivo do sorgo entre os produtores rurais como alternativa de plantio de segunda safra. Acompanhe na dica a seguir algumas orientações sobre como cultivar, suas características e vantagens de produção. A cultura do sorgo cultivada em todo o Brasil, há um bom tempo. Mas aqui na região sul, estamos iniciando um projeto para a implementação desta cultura na segunda safra. Principalmente ao longo do mês de fevereiro, onde nós temos a retirada das lavouras de milho ou até mesmo de sojas, cultivares mais precoces de soja, entrando como uma alternativa à renda e também material que agrega bastante na questão de solo. O sorgo na nossa região está sendo testado em sete municípios com alguns materiais e os ciclos desses materiais que conseguem encaixar para o bom desenvolvimento. Nós temos ciclos de 120 a 140 dias, materiais que apresentam uma boa tolerância às condições de estresse hídrico, em especial esse ano, onde nós tivemos um mês de fevereiro bastante seco. Mesmo assim, estamos tendo um teto produtivo muito interessante. Em algumas unidades, chegando a 90 sacos por hectare. Essa cultura precisa de alguns cuidados, principalmente na implantação, garantir uma população que varia de 10 a 12 plantas por metro linear. Também cuidado com algumas pragas, como é o caso do pulgão, que é a praga-chave. A cigarrinha não afeta o seu desenvolvimento. Quanto às doenças, cuidado especial com o ergo, que acaba atacando a inflorescência em noites frias. E de maneira geral, uma cultura que não é exigente em manejo. Uma boa aplicação de nitrogênio em cobertura, adubação de base bem feita e boa plantabilidade. Assim, nós garantimos população, potencial produtivo e mais uma alternativa de renda. Nós temos na região, muitas empresas que estão já realizando o contrato de compra antecipado. Então, o produtor pode ficar tranquilo, que tem comercialização. E além disso, uma ótima planta para características de conservação do solo. Sistema radicular bastante volumoso e uma planta bastante resistente a pragas e doenças. Depois do intervalo, o monitoramento das horas de frio ajuda a definir algumas práticas culturais em frutíferas de clima temperado. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho